O tomate está entre as culturas de hortifrutis mais produtivas e ao longo dos anos ganha mais variedades para conquistar o consumidor. Mas atender as necessidades do mercado não é uma tarefa fácil para o produtor rural. Para ter ganhos em quantidade e qualidade é necessário buscar novas tecnologias. E sobre esse assunto eu converso agora com o engenheiro agrônomo, o Marcos Revoredo. Bom dia Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao Bem da Terra. Bom dia Vinícius, prazer é nosso, bom dia a todos. É uma grande satisfação participar do programa de vocês e como sempre contribuir com informações, técnicas, maneiras para o nosso produtor brasileiro. A gente que agradece viu Marcos, ainda mais para falar dessa cultura tão importante. Olha, os consumidores querem levar para casa cada vez mais tomates mais padronizados, sem defeitos, com boa coloração, aquela firmeza e claro sabor e durabilidade. Mas conseguir esses resultados exige do produtor rural investimento em tecnologia. Exatamente. 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 tomateiro e ter ganhos em produtividade? Isso, todo material genético, no caso do tomate, na sua genética ele tem genes, fatores que estão relacionados ao mecanismo de defesa ou também de superar esses fatores estressantes que ela possa ser submetida. Então é importante, através da nutrição da planta, seja utilizando nutrientes chaves como também compostos orgânicos, como aminoácidos, polissacarídeos, para promover tanto a redução do estresse fisiológico da planta como ativar esses compostos naturais de defesa da planta que está relacionado ao seu genético para que ela consiga superar essas possíveis adversidades. Marcos, eu queria falar também um pouquinho do estudo que vocês participaram aí, vocês usaram a biotecnologia para avaliar esse desenvolvimento dos frutos, do tomate, como é que foi feita essa pesquisa, conta um pouquinho para a gente. Isso, essa pesquisa foi realizada junto com a Universidade de Pato de Minas, em que foi estudado essa tecnologia nossa, que tem na sua composição nutrientes como cobre e zinco, e ele é combinado com aminoácidos e polissacarídeos nessa formulação, que é o produto Agromoss, e foi aplicado em intervalos de tempos diferentes, semanalmente, quinzenalmente, estudado dose, né? E a aplicação quinzenal nessa planta de tomate trouxe a atividade, o estímulo na fisiologia da planta em algumas substâncias que estão relacionadas ao mecanismo de redução de estresse da planta, como também elas são precursoras do metabolismo vegetal da planta para ativar esses compostos naturais de defesa. que é uma enzima lá, superóquio de esmutase, que ela tem essas duas funções, de reduzir o estresse fisiológico da planta, como também ser precursora desses componentes de defesa da planta. Isso resultou com que a planta tivesse uma manutenção do crescimento fisiológico dela, para que ela pudesse atingir uma melhor produtividade e também qualidade, né? Qualidade desses frutos ao final do seu ciclo. Ô Marcos, você citou também aqui para a gente, né? Essas questões climáticas, né? Essas ocorrências aí também, como altas temperaturas, né? A questão também do excesso de chuvas, às vezes o frio prolongado, isso também reduz, né, o potencial das lavouras. O que o produtor pode fazer, né? Esse estudo também mostra um pouquinho disso também, esses cuidados? Sim. O material genético, ele, dentro de uma condição adequada dele, ele tem, como você comentou, um potencial produtivo, para que ela consiga atingir. E esses fatores, quando falamos fatores estressantes, seja as quedas da temperatura que tivemos esse ano, agora, elevação da temperatura, os fatores de estresse, isso interfere no seu metabolismo da planta. Isso faz com que a planta precisa redirecionar esses compostos orgânicos que, a princípio, iriam ser destinados para o crescimento e a produtividade, ela precisa ser destinada para se defender e suportar essa diversidade. Então, se isso tem um gasto de energia, isso reflete em produtividade, na redução de produtividade e na qualidade, né? E, dessa forma, trabalhando, ativando esses mecanismos fisiológicos da planta, como foi o objetivo desse estudo, promovemos a ativação desse metabolismo da planta, para que a planta consiga superar essa diversidade e ela consiga redirecionar esses fotoassimilados, essa energia dela, para o mecanismo de produção e da qualidade final desses frutos, que são importantes na conclusão do ciclo dessa cultura. Quero agradecer a participação do Marcos e, numa próxima oportunidade, ele volta trazendo mais informações.